Oi Japucas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal novamente, eu me chamo Marjorie Yumi e o vídeo de hoje, gente, vai ser aqui no parque, né, de Nara, que é a antiga capital aqui do Japão até aqui ao redor, né, tem vários templos e tudo mais, a gente vai mostrar pra vocês, inclusive tem o cartão postal que são os veidinhos então, né, antes de começar o vídeo, né, mostrar tudo aqui pra vocês, não se esqueçam de se inscrever no canal, né se você ainda não é inscrito, já deixa o like, né, compartilha com seus amigos e também não deixa de me seguir lá no Instagram então, bora lá pro vídeo Olha, tem um monte ali, ó Que bonitinho o babyzinho. Faz amizade com ele, amor. Não, sem comida ele não dá, amor. São tudo interesseiros. Né, Bambi? Aqui, ó, 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 venha, venha. Que coisa fofa. Ela é bem bonitinha. Nossa, ele é inteirinho. Isso. É, cara. Lembrei que tem um centrinho aqui. Ahn. Lembrei agora. Aonde que tem o centrinho? É mais pra lá. Então vamos atrás do centrinho. Agora a gente tá bem centralizado, amor. Então tá com nenhum problema. Eu acho que ele não... Esse é pra ele, não é, Puz? É o sábado. Do nosso parque aqui de Nara. A gente tá aqui. A gente veio por onde, amor? A gente veio... Essa e a Rã. A gente veio dali. A gente tá aqui. A gente vai por aqui. Vamos dar uma volta até aqui. Onde tem a... O... Templo que tem o Buda gigante. Big Buda. A gente vai mostrar pra vocês. Iluminação? Sim. É uns bosques com templo. É, então tá sem barraquinha. No dia tinha uma iluminação, tava cheia de barraquinha. Ah, que daí tem festival, né? Uhum. Ah, aqui tá ótimo. Um bom caminhozinho. 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 Vai seguindo o reto, vai pro tempo. Aham. O templo do Big Buda. É, eu nunca gosto desse festival. Ainda mais se for final de semana, né? Sim. Um creme alto que vocês tomaram hoje. Aham. Mas eu tava. Aqui é a Rua das Lojinhas. Aham. 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 Um viadinho. Ah, viadinho de Sananda. Sim. Do nada. Esse menino assim, saiu da coisa ali. Ó, daí tem várias lojinhas de omiaguê, tem umas comidinhas também, daí seguindo o reto tá o templo. Uhum. Pra lá também ainda continua o parque. Uhum. E no último vídeo, né, que eu vim aqui e eu fiz um vídeo pra vocês aqui de Nara, tava tendo a iluminação de verão. A iluminação era ali. Tem um monte de viadinho figurante no vídeo. Tem, ó. Faz o mais pouco. São muito bonitinhas. Eu filmo, amor. As toquinhas, ó. As toquinhas. Olha que bonitinhas. Nossa. Aham. Você compra pra compra de lembrancinha já usou no Natal. Tá. Mais ou menos isso. Sim, tudo em homenagem a eles. Apoio. 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 Tudo em um vídeo na internet fazendo assim, né. Sim. Cara, olha o tamanho desse portão, hein. Tá? Apoio. 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 Dá uma moral, vê que não tem nada. Fez um amiguinho, mas ele era interesseiro. Não tenho, não tenho nada. Eu não tenho nada. Não, mas tem outro que quer ser teu amigo. Não, você está querendo minha bolsa! Não! Olha os status! Sim. O que foi, cara? Aqui são umas construções todas muradas, um laguinho, tudo, riozinho. Isso aqui é tudo da época do Canará era a capital, 1.300 anos atrás. Olha lá no fundo o templo, para onde a gente está indo. Mais umas construções muradas. Essa é Yuichang. E aí, como nós, nós passamos para o bar, ou seja, os países árabes e o Afganistão. Olha, franceses. É, turistas do mundo inteiro. Olha, parejeando tudo. Adolfo, assim, entra. Olha, chocou alguém com comida. Outro com carinha de sono. O que foi que ele me lambeu? Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. O de trás está lambendo agora. Aham, estão se namorando. Estão se namorandinho. Olha, até fechou o olhinho. Olha, pessoal, a gente veio visitar o templo onde tem o Buda gigante. Ele custa 600 ienes. Por pessoa. Visitar 600 ienes por pessoa para visitar essa construção onde tem o Buda. E daí, por mil, você pode visitar também o museu que tem com alguns tesouros nacionais e nada. E agora a gente vai para o passeio. Nossa, olha o tamanho disso. Isso aqui é um jardinzinho bonito, hein? Churro de incenso. É, tudo morado aqui, né? Tamanho da construção. Portuna de madeira com as... E aqui estamos... Como que é o nome do templo? Todai Di? Todai Di. Todai Di, gente. E lá dentro que fica o Buda. Então vamos lá ver. Um negócio que eu estava lendo ali no... Ali no mapinha, dizendo... Esse Buda foi construído na época mesmo, há 1.300 anos. Aí teve vários terremotos e em 1.100 a cabeça do Buda caiu. Aí eles tiveram que restaurar por causa de um terremoto. Pense, tipo... Pense, tipo... Cara, é um negócio que mil anos atrás eles tinham que ficar restaurando o templo. Pois é. Ou seja, a gente acha que as coisas que a gente restaura é só hoje em dia, mas mil anos atrás já tinha gente restaurando as construções. Ah, mas é bem imponente, hein? Cara, olha o tamanho de só escolinha. Os bonezinhos verdinhos entrando. Tem 0.500 a cabeça. Caramba, é só um Buda grande Mas olha, esse Buda tem 20 metros de altura 5 de cabeça e 15 de corpo E ele foi construído em 750 mais ou menos O olho tem 1 metro, né amor? E a orelha tem 2 metros E esse de olho ele tem 1 metro E a orelha 2 metros e meio É, um Senhor Buda, hein? Assim, ó Essa daí é uma pétala de flor de lótus, ó Ela tem 3 metros de comprimento Vai mais perto ali Olha o tamanho desse negócio Não, o Buda é gigantesco Ratos também bem grandes É aqui, ó Nossa Senhora, o Buda tá em todo lugar Acho que tem menos luz, dá pra ver bem ele Cara, olha a grossura das colunas Cara, olha essa escada Ah, as estátuas, ó É parecida com aquelas que tinha lá no portão Tem uma machete, ó, da pagoda Olha que legal de como era antes Cara, olha o tamanho desse bicho Estátua zona vai ali do lado, amor, pra mostrar Acho que esse tem uns 8 metros e meio, mais ou menos Isso até desaparece Ó, pessoal Aqui a gente tem uma maquete Que mostra como que era na época Olha, tinha uma pagoda gigante De dois lados Olha só Uma pagoda gigante dos dois lados A entrada que a gente entrou, né? Essa aqui foi daquela que a gente entrou Que tinha os grandão lá É, lá embaixo Aí andando, daí vai pra outra Que foi a que a gente entrou aqui primeiro Tem até um mini Buda gigante lá dentro, ó Deixa eu ver Nossa Senhora No vídeo não vai dar pra ver Mas tem uma mini esculturinha, ó Muito legal Não, e olha, até essa maquete Ela tem 100 anos de idade Olha esse modelo Tipo, a maquete de madeira tem 100 anos Pra mostrar um templo de 1.300 anos Impressionante, hein? Ah, mais uma estátua zona, ó Acho que tudo é de madeira, né? As estátuas Olha, carinha bonito Olha só Pistolão mesmo, hein? Essas daí são os guerreiros que protegem os tempos Amém? Ah, tátua não. Ah, tátua派 dia, hein? Ah, tátua não. Ah Bom, essa foi a voltinha No Big Buddha Hall É, a gente dá uma volta em círculo, né amor A gente vai dando volta Em volta do Buda Tem várias coisas que a gente mostrou Maquetezinhas, estátuas grandes Gigantes, né E agora vamos voltar Pro resto do caminho Aqui dentro só tem umas lojinhas Pra você comprar umas lembrancinhas Oferendas São coisas Lembrancinhas religiosas, na verdade Tem a ver com o Buda Com a religião e tudo Nossa Senhora, pensa numa escadinha aí, Íngreme Nossa Senhora, pra descer Cuidado Tchau Ó, o teste da estabilidade do negócio É descer essas escadinhas aqui Bonito Bem bonito Bom, acho que não precisa ser dito Mas o piso de pedra não é de 1300 anos atrás Acho que na época não tinha esse tipo de granito Sempre tem as coisas de água, né Aham Verdade, acho que eles têm muita coisa de purificar, né Purificação, vamos lavar a mãozinha na fonte Olha só, essa é potável Vai, vai, coloca a mãozinha ali Ih, gelada Dá um golinho, veja se é boa Se é água de bico, essas coisas Geralmente é bem gostosinha Uma água bem fresquinha Hidratado Ai, ai Podia ser uma fonte de cerveja, tá bom Nossa, não, bonita, hein Um gushki do Japão até agora Acho que é o tempo mais imponente Não é verdade? Imponente? Ah, pode ser É, olha o tamanho da construção Dá mais uma olhadinha Cara, é muito grande, é muito grande Olha, muito grande Tem que ir mais longe pra tirar a pão É que tu não tem angular A gente tem que ver logo ali Sim, amor, tá molhado E olha que legal a organização, né Você entra por um lado do templo Tem a divisória E daí você volta pelo outro lado Daí é bem tranquilo Não tem pessoal se esbarrando Gente entrando, gente saindo Gente parando pra tirar foto É todo mundo na mesma direção Tudo na mesma direção Olha, aqui tem umas lembrancinhas Olha, uns regílios de pelúcia Bonitinho Bom pessoal, a gente não filmou tudo que tinha na lojinha Os ímãs, tudo que não podia Tá cheio de plaquinha Só mostra assim por cima É Aqui ó Tem um monte de itenzinhos variados De livrinho, bichinho de pelúcia Ímãs, chaveiro Aí a gente comprou esse ímã aqui Pra colocar na nossa geladeira Cadê? Aqui ó Esse aqui tá escrito Nara Aí tem as construções Tem os bambis Uhum Mas é o mais fofo Nossa, olha de prazer Olha que bonitinho Uhum Aí você vai pra geladeira Onde tem todos os nossos ímãzinhos de passeios no Japão Bem bonitinho Bem bonitinho Ó Não Foi 440 ienes 440 ienes Deixar convertido aqui o valor Bem bonitinho Gostei Bem bonitinho Tô filmando meio de ladinho aqui Porque não pode filmar Só pra dar uma noção Vamos tirar uma fatinha então Um, dois, três e Tem que decidir que vai Ó Aqui Estamos saindo Ó gente Aqui perto mesmo Ó Tem um complexo com restaurantes Inclusive tem vaga de estacionamento aqui A gente tá procurando restaurante pra gente comer Então gente Então gente A gente acabou não gostando de nada Olha lá A gente tava querendo comer um lamen Né amor Isso E a gente veio Aqui perto mesmo No Makoto Lamen Que se eu não me engano É uma rede Que é uma delícia Que o Rodrigo Nosso amigo Indicou Espero que seja igual Né amor É Esperamos Eu vou mostrar aqui pra vocês Esse é tão gostoso Quanto a gente imagina Isso A gente viemos no Makoto Lamen Né Pediu um charra O lamen de tonkotsu E gyoza Estamos de buchinho cheio Uma delícia esse lamen Gente E o vlog de hoje É isso gente Vou estar encerrando por aqui Espero que vocês tenham gostado Um beijo pra vocês né E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo